Fala, galera! Beleza? Arcadinho aqui do canal, o Tibanho e o Chão Fibros está fazendo um unboxing muito top aí, dessa vez da número 18 da linha Matchmakers, tá? Ela faz parte aí junto com esse Tranks. Tá muito top essa figura aqui. E adivinha quem é que esculpou ela? Varok, o mesmo escultor aqui que fez esse número 17, que tá simplesmente absurdo. E a gente vai colocar o número 17, que é o número 18, um do lado do outro, pra ver se faz uma escala boa. Será que vai fazer? Eu acho que sim, tá? Essas duas figuras aqui são da coleção do Lucas aí, que ele escolheu pra coleção dele. Acho que tu vai pegar esse Tranks aqui também, né? Sim. Aí eu vou fechar aí os dois, o número 17, o número 18 e esse Tranks. Cara, esse Tranks aqui, pra mim, é um dos melhores de longe. Eu só não vou pegar aí porque eu sou chato com escala, o Lucas já não liga tanto pra isso. Mas essas três figuras aqui, eu só não tenho certeza do Tranks, mas a 18, eu tenho certeza que foi feita pelo Varok, e o 17 também, tá? Talvez o Tranks também tenha sido feito pelo Varok. É uma das melhores números 18 que existem, tá? Pra mim, ela só perde pra aquela que tá sentada, se eu não me engano, da linha Scultors. O problema é que ela lá é muito menor, ela já tá muito rara e cara hoje em dia. Vou tá colocando uma foto dela aqui. E pra mim, esse daqui fica em segundo lugar, de número 18. Achei ela muito top. Acredito que ela vai estar disponível aí no próximo lote nacional, acho que do mês de março, tá? O que eu tenho mais a falar dessa peça aqui? A linha Matchmakers sempre vem trazendo peças muito top, de vez em quando o Varok tá esculpindo pra essa linha aqui. E essa daqui, com certeza, não vai ser diferente. Então, bora lá pro unboxing dessa número 18 aqui, de ver como é que ela fica com o número 17, beleza? Então, vamos lá pro unboxing da 18, tá, galera? Tô mostrando aqui mais um pouco da caixa aqui pra vocês. Eu não sei se aparece o nome do Varok aqui, eu acho que não. Ó, o Trunks que vem junto com ela aqui, linha Matchmakers, tá? A gente já pré-abriu ela aqui, só é tirar da caixa, tá? Lembrando que toda figura original de Dragon Ball, pelo menos One Piece, tem o seu do Tuei, tá? Só desses dois animes aqui, que tem o seu do Tuei. Vou tirar aqui. Tinha ela aqui desse outro plástico de proteção. É bem simples, tá? Ela não vem dividida em muitas peças, tá? Porque ela é uma peça relativamente pequena aí. E aqui, ó. Ela é encaixada nessa base preta. Apesar dessa base preta, é legal que ela não tem encaixe nas pernas, em nada. Já matando a curiosidade da galera. Infelizmente, não botaram a calcinha branca. Só botaram o negócio preto ali. Enfim. Vamos lá falar um pouco dela, tá? Uma das coisas que eu mais gostei, ó. Se vocês já derem uma olhada... É bem na parte que ela vai soltar uma esfera de energia no Trunks, tá? O Varok caprichou aqui que ele botou a sombra do ataque bem na roupa dela. Se vocês forem ver aqui, ó. Tem tom de amarelo bem aqui. Aqui na jaqueta. Nessa parte da jaqueta. E aqui na frente da saia, ó. Tem vários tons de amarelo, tá? Como se estivesse atacando aqui, ó. Soltando aqui a esfera de energia, tá? Olha o nível de sobreamento aqui. Da luva. Da luva não. Tem um tom de azul aqui na parte da frente da manga dela. Muito bem feita. A que fizeram proporcional aí os seios da figura, tá? Não botaram aquela coisa exagerada. Que normalmente saiu bem nas versões antigas da linha Glitter Glamour. A que eu tenho dela saiu assim também. Que é como realmente é a personagem. Eu particularmente prefiro, assim, não curto peça exageradamente na tentativa de ser sexo. Cara, a personagem é uma personagem bonita. Não tem necessidade de exagerar alguma coisa. É que nem você pegar um bolo de chocolate, tacar um monte de Nutella lá e ficar aquela coisa maior horror. Deixa assim mesmo. Não tem necessidade. Aí aqui mais um, ó. Tem um degradê aqui de sombreamento no rosto dela. E de amarelo aqui no... Na manga aqui da blusa dela, tá? Achei bem legal. Como sempre aí, o Varok não decepciona a expressão do rosto. De raiva, assim, de que que esse merda tá enchendo meu saco aí com o Tranks. O Tranks logo depois acaba com ela com apenas um golpe. Dois, na verdade. Dá um tapão, ela vai lá pra longe e depois joga uma energia. Aqui é a logo da organização Red Ribbon, tá? Muito massa. E, ó os detalhes do bolso, da saia dela. Tudo é bem feito. Galera, a escultura aqui até mesmo da bota dela aqui, o Varok, capricha demais. Ele é um dos meus escultores favoritos aí da Banprest. Então tá, vamos encaixar ela aqui na base. Deixa eu ver qual é a minha. Uau! Acho que essa parte aqui vai mais pra frente. Vamos ver. E essa aqui vai aqui. Deixa eu ver se é assim. É isso aí. Então, a figura fica assim. Ó, fica exposta dessa maneira. Deixa eu ver se ela fica em pé sem a base. Vamos ver. É, fica em pé sem a base. Ó, tô batendo na mesa aqui. Não cai, ó. Tô afastando até o pano aqui que segura lá. Não cai. Mas, você coloca ela aqui com a base mesmo. Pra correr risco zero. Desse jeito que ela não cai. Só se tu bater na boneca com a mão forte, realmente não tem como não cair, tá? Mas, se você preferir deixar ela sem base, ela fica em pé sem base aí tranquilamente, tá? Vou colocar aqui, ó. Beleza. Agora, pra termos de comparativo, vou colocar o número 17 da linha BWFC aqui do lado dela, tá, galera? Lembrando que os dois estão disponíveis aqui por 280 reais na loja. Quando ela vier aqui no lote nacional, a gente vai tá fazendo a 220 reais, tá? Mas, por enquanto, ela só tá disponível no lote importado, tá? Ela tá saindo hoje aí por 280 reais, tá? O número 17, ele não vem mais pro lote nacional. É uma peça, se eu não me engano, de 2017. Então, a gente tá fazendo... Ele só tem os lotes importados, tá? Ele tá saindo 280 reais, beleza? Essa dupla aqui fica muito da hora. Cara, eu chuto a escala deles aí pra 1 barra 8, 1 barra 9, que é mais ou menos a escala deles. Agora, eu vou medir aqui a número 18. Vamos medir lá, tá? O que interessa sempre, como eu falo pra galera aí, é da ponta do pé. Nunca contem com a base. A que vale mesmo é da ponta do pé. Se bem que tem um pouco de delay aqui na régua, vou colocar assim, ó. Ela teria aí 19 centímetros... Não. 18 centímetros e meio, tá galera? Ó, ela teria... Aqui tem 17, mas tem que tirar essa falhazinha do começo, ó. Ela teria 18... Exatamente 18 centímetros. É um trocadilho aí do varoque, com certeza. Ela tem aí exatamente 18 centímetros, beleza galera? Deixa eu dar um foco mais aqui, ó. Da ponta da base até aqui, ó. Até aqui em cima. Se eu cortar essa coisa aqui da régua, que não tem, tá? Aí ela ficaria aqui, ó. 18 centímetros exatamente, tá? O número 17, como tá em posto de ataque, tem 15. O ideal seria ele ser um... Deixa eu ver. Ele poderia ser um pouco maior pra fazer escalar. Mas como não é da mesma linha, não tem como cobrar muito, tá? Mas os dois juntos aí ficam perfeitos, tá? Deixa eu pesar ela aqui. Deixa eu ver. Tem que pesar algumas graminhas, tá? Vamos ver qual que é o peso da número 18. Balança sempre demora um pouco. Tem aí, bem levinha, tá? Tem 140 gramas, tá galera? É uma peça bem leve, tá? Então, já aproveitar e pesar o número 17 também. O número 17 tem 166 gramas, também é uma peça bem leve. Então aí, pra quem tá querendo aí botar num expositor pequeno, essas peças aí da linha Matchmakers e BWFC são bem leves aí. Fica bem tranquilo aí pra colocar no expositor. Então é isso aí, galera. Obrigado pra quem assistiu. Se tiver afim de adquirir essas peças aqui, não esquece de chamar a gente no Instagram, tá? Lá é a nossa principal rede social. Pra ficar sempre por dentro dos unboxings, galera. E se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar mil inscritos aqui. Lembrando que a gente é a única loja do Brasil de action figures ativa no YouTube. Obviamente tirando a Iron Studios aí, que tá sempre trazendo unboxing pra vocês aí das principais figuras aí e principais lançamentos. Gostou dessas peças aqui? Chama a gente no WhatsApp. O link tá aí na descrição, tá tão disponível aí pra compra. Então é isso aí, galera. Valeu, falou! Tchau!